Na nossa parte técnica, a gente vai para 5 séries de 10 push jerks com 40 segundos de descanso entre elas. A gente pode estar fazendo com o cabo de vassoura ou a barra. Então, flexiona o quadril e entra embaixo. Termina o movimento e repete. 10 repetições. Para quem tiver com um peso, pode trabalhar no lateral 5 e 5. Mesma coisa, entra embaixo. Ou, também, depende de como for o peso, você pode estar fazendo com as duas mãos.